Carro parado Cuidado, é maior que é o disfarçado Carro parado, carro balançando Subindo e descendo, desidentificando Tchê, 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 paixão Quem nunca namorou, quem nunca fez amor No carro, no carro Tomou uma senhora, se deu uma fugidinha No carro, chega pra cá, Leozinho Quem nunca namorou, quem nunca fez amor No carro, no carro Tomou uma senhora, se deu uma fugidinha No carro, no carro Tomou uma rocha, se vai Bancos reclinados Abraços abraçados Orações acelerados Apaixonados, apaixonados Carro parado, convido embaçado Cuidado, cuidado, é um hotel disfarçado Carro parado, carro balançando Subindo e descendo, tem gente ficando Carro parado, convido embaçado Cuidado, cuidado, é um hotel disfarçado Carro parado, carro balançando Subindo e descendo, subindo e descendo Tem gente ficando E aí, Bruninho da Coquinhão Vem arrochar comigo, bicho Olha que eu vou mostrar como é que se dança o golejo da Bahia Vamos, simbó Quem nunca namorou, quem nunca fez amor Tomou, no carro, no carro Tomou umas e outras e deu uma fugidinha No carro, no carro Quem nunca namorou, quem nunca fez amor Tomou umas e outras e deu uma fugidinha Quem nunca namorou, quem nunca fez amor Carro parado, com vidro embaçado Cuidado, cuidado, é um hotel disfarçado Carro parado, carro balançando Subindo e descendo, tem gente ficando Eu disse carro parado, convido embaçado Cuidado, cuidado, é um hotel disfarçado Carro parado, carro balançando Subindo e descendo, tem gente ficando Valeu, Dan Rodrigues, muito sucesso, meu amor Prazer é estar no meu, Bruninho da Coquinhão